A PEC está madura. Eu tenho a impressão que há um consenso dentro do Senado Federal favorável à PEC. Claro que ela precisa de uma tramitação ainda na CCJ, existe uma articulação muito forte dentro do Senado e hoje é um dia para que essa articulação se efetive. A PEC precisa ser votada dentro da CCJ e, em seguida, com pedido de urgência para o plenário. A PEC, essa PEC que a gente pretende votar, ela traz vários problemas para o país, na minha opinião. As questões de saúde pública, das pessoas que estão acometidas, a degradação da pessoa humana, acima de tudo, o sentimento do Senado é de votar a favor da PEC dentro de um contexto de saúde pública da pessoa humana, dos valores que cada pessoa tem na sua formação como um todo. O Senado, o Supremo Tribunal Federal, sai à frente com essa votação que está acontecendo agora, mas também há um sentimento dentro do Senado Federal que esse é um papel do Legislativo. Por isso que há essa mobilização, essa movimentação dentro do Senado. Hoje circula na imprensa que o presidente do Senado constrói um entendimento com o STF para esperar a decisão do STF. Enfim, nós precisamos trabalhar e eu acho que esse é o esforço de todos, buscar fazer um entendimento para que o resultado final seja um resultado final que contemple a sociedade, a família e, acima de tudo, o ser humano. e, acima de tudo, a família e, acima de tudo, a família e, acima de tudo, e, acima de tudo, a família 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 e 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 acima de tudo, a